Mais uma vez, estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos. Começo falando desde o dia 17 de março, quando nós lançamos o nosso primeiro decreto para que a Covid-19 não viesse a avançar no nosso município. E de lá para cá, tem sido feito um trabalho de manhã, tarde e à noite, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Assistência Social, e Deus tem nos ajudado bastante. Tivemos 18 casos, de lá até hoje, 18 casos suspeitos. Desses 18 casos, 16 casos já foi descartável. Temos só dois casos que provavelmente, pelo sintoma que os pacientes apresentam, poderá ser descartável. E de lá para cá, já fizemos diversas ações, como interdição de banhos, interdição de cachoeiras. Fizemos agora, recentemente, mais um decreto, reunido com o nosso comitê municipal, juntamente com o secretário de Saúde de Alcântara, que veio representando aqui o prefeito de Alcântara, Joaquim, na qual já quero agradecer o apoio que ele está nos dando, porque essa é uma preocupação da Serra da Meroca. A Serra da Meroca é município de Meroca e município de Alcântara. Muito obrigado ao prefeito Joaquim, que está nos ajudando nessa empreleitada. Ontem lançamos mais um decreto. Dessa vez, nós tínhamos lançado o decreto da barreira sanitária. E essa, mais uma barreira, essa barreira, eu diria, é uma barreira de esclarecimento às pessoas que vêm à Serra da Meroca, às pessoas que não residem na Serra da Meroca. O nosso objetivo principal com essa barreira não é proibir as pessoas de subir à Serra. Não é de proibir os transportes de carga virem deixar os seus produtos, a mercadoria na Serra da Meroca, tanto Meroca como Alcântara. Nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas que, quando subir à Serra, que não têm a residência fixa na Serra, a gente possa fazer um cadastro nessa barreira para que a gente possa, no futuro, se por um acaso a gente vinha localizar algum paciente com sintoma, a gente possa facilitar o trabalho da Secretaria de Saúde. Então, o nosso objetivo é esclarecer às pessoas que subir à Serra, que não são morador, vai ser feito um cadastro dessas pessoas, através desse cadastro fica bem mais fácil a Secretaria de Saúde localizar. E a gente ter pedido às pessoas que subir à Serra, nessa barreira, vai fazer com que a gente peça essas pessoas que fiquem sete dias em isolamento social em suas residências. Naturalmente, vai ser feito todo um cadastro para que a Secretaria de Saúde, posteriormente, possa até fazer uma visita nessas residências na qual as pessoas deixam o endereço lá nessa barreira. e não se preocupe que essa barreira não vai fazer com que a gente feche o trânsito das pessoas se locomover de Sobral para Meruoca, da Meruoca para Massapê, de Sobral para Alcântara e assim sucessivamente. É simplesmente um trabalho preventivo. Já que nós hoje não temos nenhum caso positivo do Covid-19 na Meruoca, nós estamos muito preocupados para que a gente possa manter essa estabilidade, mantendo a saúde do nosso povo. E aqui eu faço mais um apelo para os nossos moradores, para as pessoas que vêm subir à Serra, naturalmente, lá na barreira que nós estamos montando, vai ser tudo isso esclarecido, que as pessoas subir à Serra, passar sete dias em casa de isolamento social, e as pessoas que moram na Serra pedir que evite o banho, evite a aglomeração, vamos ficar em casa. Nós estamos vendo a toda hora, a todo instante, o que está acontecendo na Europa. É muito sério, não vamos relaxar. Estamos ainda praticamente no meio dessa caminhada, no meio dessa luta, para que a gente possa preservar a saúde de cada uma das pessoas que moram no nosso município. E aqui a secretária está do meu lado, ela vai esclarecer melhor as ações. A gente tem, como eu falei anteriormente, nós temos um comitê e nós nos reunimos quando é possível. O nosso hospital, apesar de ser um hospital pequeno, separamos uma ala, em torno de cinco leitos, que está preparado para quando as pessoas forem até o hospital, que a gente possa tratar dessas pessoas. É claro, nos casos leves, nos casos graves, a gente não tem a condição de fazer o tratamento aqui em Meruóquia. E a secretária vai explicar isso muito melhor. E a gente quer que ninguém no nosso município seja atingido com a Covid-19. Porque nós sabemos da dificuldade que nós temos de tratar essas pessoas aqui no município. Apesar de toda a precaução, de todo o trabalho preventivo que o município está fazendo, essa luta não é só do município de Meruóquia. Nós temos o apoio do governo federal, temos o apoio do governo do estado, temos o apoio do Ministério Público, e o município está se amparado e está tendo o apoio da população. Aqui eu quero já agradecer a equipe de saúde que está trabalhando nessa luta. Quero agradecer os policiais e militares. Quero agradecer a Secretaria de Obras que está empenhada nessa luta. Quero agradecer a Secretaria de Assistência Social. E principalmente aos secretários da saúde. A Secretaria de Saúde, na pessoa da Helena, que tem comandado tão bem as pessoas que estão nessa luta para evitar que o Covid-19 avance no nosso município. Parabenizar a todos os profissionais de saúde. E por falar em profissionais de saúde, é bom lembrar que todos eles estão trabalhando com equipamento de EPI, com muita dificuldade. Está se encontrando os equipamentos de EPI. E aqui eu quero agradecer a todos, a empresa, a todas as pessoas que estão nos ajudando nesse momento difícil que o mundo está passando. E aqui eu quero passar a palavra, sim, para a nossa Secretaria de Saúde, a Helena, que ela poderá explicar o que realmente está acontecendo, muito mais do que eu, porque ela está 24 horas nessa luta. Aqui está a palavra, Helena. Primeiro, agradecer ao prefeito que tão bem conduziu essa primeira fala, que realmente é assim que tem acontecido. Nós viemos numa guerra e desde o dia 17, a gente vem junto com o prefeito e os demais secretários, pensando em estratégias de como é melhor para vencermos. E as coisas vêm avançando. Se perceberem tanto a nível de Ministério, Estado e Município, esses decretos vêm sendo lançados de acordo com as necessidades. Agradecer a sensibilidade do prefeito, que todas as vezes que o comitê senta com ele e passa as nossas dificuldades e ou as nossas necessidades, ele tão bem tem nos atendido. Algumas secretarias estão mais integradas, como o prefeito bem falou, mas todas têm nos dado apoio e agradecer a todos os colegas secretários. Agradecer por demais ao prefeito de Alcântara e o secretário, o prefeito Joaquim e o secretário Nascimento, dessa parceria que a gente precisa cuidar. Graças a Deus nenhum dos municípios tem caso confirmado e a gente precisa cuidar da nossa serra. E não adianta só um município pensar. Os dois sentamos juntos, pensamos juntos. Foi a melhor forma. Embora também a gente precisa passar para a população, que a gente viu algumas euforias, algumas dúvidas, não muda muito o trabalho que a gente já vinha fazendo, o prefeito. A gente só foi uma forma da gente legalizar o que a gente vinha fazendo. A gente não está passando um muro para não passar ninguém para a Serra da Meruolca. A gente precisa só cuidar e nos apoiar. Então, nós estamos fazendo. O que está acontecendo nas barreiras? A lei das orientações, de tentar conscientizar, porque não é momento para circular. A palavra de ordem fica em casa. Então, o fluxo por si só já vem reduzindo. Mas a gente precisa cadastrar os munícipes tanto de Meruolca como de Alcântara. Então, nessas barreiras vão ter cadastro dos transportes de Meruolca, dos transportes de Alcântara. Os transportes de cargas vão sim subir normal, só precisam ser cadastrados. Porque a gente tem que pensar. A gente está aqui lutando, a gente está diuturnamente trabalhando para proteger nós e a todos os meruolquenses e a todos os alcantarenses. Só que a gente recebe a carga de Fortaleza, a nossa capital, que está muito contaminada. Então, a gente pode, mesmo diante do trabalho que a gente vem fazendo, ter a desagradável surpresa de receber uma contaminação de outro município. Então, a gente está pedindo, orientando o uso de máscara, álcool gel, de quem vem trazendo essas cargas, bem como, na medida do possível, a sepsia das cargas e o isolamento social para o proprietário de sítios. Ele tem o domicílio, ele tem o direito de vir. Então, a gente está, o termo de responsabilidade do isolamento social por pelo menos sete dias. Isso surgiu a necessidade por conta da Semana Santa. Nós recebemos muitos donos de sítio, de Fortaleza e Sobral, principalmente. E não houve esse isolamento de muitos. Então, muita circulação. E os meruolquenses e alcantarenses se sentem incomodados. Porque a gente vem numa política e, de repente, a gente se perde num andar da carruagem. Então, assim, é mais um cuidado. As ações não mudam. Colocar, mais uma vez, à disposição de toda a população. Como o prefeito bem colocou, a gente vem pensando diuturnamente. O hospital já tem uma ala reservada. Evitando contaminação, se a gente vier a receber algum caso, ele vai ficar numa ala reservada. Para a gente não contaminar os demais pacientes. Os EPIs, embora com toda dificuldade, em nenhum dia nós tivemos falta de nenhum EPI, graças a Deus. Lógico, com o uso controlado, porque também o Ministério Público, como o prefeito bem colocou, integrou-se agora nas ações. Então, não só mais Estado, Ministério e Prefeitura. O Ministério Público está atuando diretamente conosco. Polícia Militar já estava. Então, assim, é mais um agradecimento, mais um pedido de paciência, de confiança que vocês possam estar depositando na gente. que a gente está fazendo o nosso possível e vai tentar segurar esse nosso quadro. Nós não temos nenhum caso positivo e vamos receber, hoje ou amanhã, 32 testes rápidos do Ministério, mas que serão para os profissionais de saúde que estão afastados. Ou por ser grupo de risco, ou por ter algum sintoma gripal. Então, assim, paciência, confiança, a gente está na luta, a gente está fazendo o nosso possível e a gente está confiante que vai dar certo. Só reforçar o nosso número da COVID para qualquer dúvida e ou denúncia. 9-9276-5153. Uma informação que é de interesse, sim, do povo de Berroca, né? Existe uma expectativa muito grande quanto à liberação de um kit de alimentação escolar. Eu quero dizer para as pessoas, lei foi feita para ser cumprida. Somente nessa última quinta-feira que nós recebemos autorização para que possamos, sim, passar a distribuir o kit de alimentação que é exatamente da merenda escolar. E já cadastramos 2.395 famílias em nosso município, porque em breve estará recebendo um kit de alimentação exatamente oriundo da merenda escolar. Somente nessa segunda-feira que ficou regularizado para que a gente viesse fazer isso. Estamos fazendo uma central de alimentação para que a gente possa, no futuro breve, começar a fazer a entrega desse kit de alimentação a 2.395 famílias em nosso município. Em breve também vocês terão conhecimento de um calendário de como vai ser entregue esse kit de alimentação. Provavelmente vai ser entregue em cada escola, em cada localidade. Portanto, nos aguarde que em breve, no tempo mais rápido possível, nós estaremos entregando esse kit de alimentação a 2.395 famílias. E aqui, mais uma vez, agradecer aqui à secretária Helena.